Gente, eu tô aqui nas barcas que fazem a travessia do Povão, da Praça 15 a Niterói, centro de Niterói, tá gente? Olha que gracinha que é. Ó, olha lá. Olha que bonito. Muito bonito. E eu, gente, me desculpa, super tranquilo. Sou eu aqui na travessia, né, porque essa é a barca do Povão, da população grande. Vai atravessar a Baía de Guanabara, porque minha mãe mora do lado de lá, então eu tenho que ficar na Praça 15, pegar as barcas e atravessar. Então, o preço é popular. Mesma coisa do ônibus, né? Eu pago no Rio Card, então, geralmente, fica difícil, eu esqueço de perguntar. Mas acho que a passagem é o mesmo preço do ônibus. Em torno de 4, 5 reais. Então é isso. Viu, gente? Ó, super bonita, chique, com ar-condicionado, com visual legal. Daqui a pouco eu volto. Sentei aqui na janela que vocês ganharam o visual. A ilha fiscal, parte da base da marinha, onde vem o Terói. Olha lá. Ah, o castelo, o palácio de... Me deu branco agora, o balsamio gostou. Então é isso. Daqui a pouco eu volto, tá, gente? Olha a outra barca chegando aí. Viu, gente? Olha aí, ó. Aqui a nossa já começou a sair. Aí dá pra ver agora a ilha fiscal. Agora eu lembrei. Ilha fiscal. O palácio da ilha fiscal, né? Que parece uma joia, né? Também é patrimônio deixado pelos portugueses, né? Pela engenharia portuguesa. A ponte do Terói, aqui, ó. Aqui eu me entrei pra vocês verem. A ponte do Terói. Então é um dia lindo de sol. Muito bonito. Tem algum evento lá na ilha fiscal, que tem carros chegando lá. Ali aluga pra festas, casamentos, o que você quiser. Eventos. Viu, gente? Eu quero contar pra vocês, fazer esse resgate de amor pelo Rio de Janeiro. Por isso que eu falo no meu vlog, por isso que eu falo no meu canal, que o Rio de Janeiro continua lindo, pleno. Com os novos governos melhorou muito a segurança, muito mesmo. Principalmente no centro, aqui do Rio de Janeiro e em alguns locais, né? Que tem, no caso, o centro presente. Vou implantar agora Botafogo presente e Flamengo presente. Então, com os novos governos do governador Witzel, junto com Bolsonaro, tem melhorado muito. Você vê que eu faço todos os meus passeios, tô filmando. Antes não era possível isso. Então eu agradeço muito, muita gratidão. Porque tá tudo muito policiado. Graças a Deus. Os pequenos furtos têm abaixado muito, diminuído muito. Olha que lindo, olha que visão linda. Da ponte Rio-Niterói. Esse marzão aí, olha que lindo. Essa aqui é a Bahia de Guanabara, para os nossos amigos portugueses, que gostam muito de saber onde a gente tá, né? Essa é a Bahia de Guanabara. Onde eu fiz aquele passeio pela Marinha, que paguei 30 reais. Nós fizemos o passeio todo pela Bahia de Guanabara. Foi muito legal. E eu tô pra fazer o outro também. A ilha fiscal. Olha lá o avião, ó. Indo para o Santos Dumont. Aí pertinho, ó. Aí pertinho, gente. Olha, muito perto. Eu quero sempre falar com vocês que eu sou pelo amor pelo Rio de Janeiro. E por isso que eu entrei na campanha, eu junto com os artistas. Diga ao Rio que fico. Hashtag. Diga ao Rio que fico. Por quê? Porque tem condições de a gente mudar a história do Rio de Janeiro. E está começando a mudar. Eu creio. Ali já está a ilha da Marinha. Acho que é a ilha da Conceição. Não sei. Nunca sei onde é a ilha da Conceição, mas é ali perto. Gente, está lindo, 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 lindo. O mar está muito bonito. Está meio mexido o mar, né? Eu amo a natureza. Então tá, gente. Um beijinho para vocês, viu? Daqui a pouco eu mostro mais alguma coisinha para vocês. Um beijinho para vocês. Vamos lá. 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 Vamos lá.